Oi pessoal, tudo bem aí com vocês? Hoje eu te ensino uma receita utilizando o Nescau, o achocolatado e assim, é uma receita que faz muito sucesso aqui em casa a combinação dessa receita com sorvete é impecável fica muito saboroso mesmo e é uma receita super fácil, prática, com resultado surpreendente vamos deixar de conversa e partiu então te ensinar a receita de hoje combinado? Bora lá gente! Pessoal, vamos dar início então ao preparo dessa receita é um brownie tão fácil, tão gostoso, combina de diversas formas combina ele morninho, ele puro, ele você colocando com uma bolinha de sorvete uma caldinha por cima, com frutas, com morangos, é assim, a perfeição claro, coloque o seu forno para pré-aquecer a 180 graus e já prepare a sua forma também ou com papel manteiga ou então unte com manteiga e polvilhe o achocolatado, o Nescau, certo? vamos agora para o processo, não precisa de batedeira, vamos bater tudo na mão mesmo aqui dentro da tigela, coloque os ovos, 3 unidades adiciona uma xícara de chá de açúcar mascavo pode ser pessoal, açúcar cristal também, não tem problema o açúcar mascavo vai deixar ele mais umidozinho por dentro a medida da minha xícara, vocês já sabem, é 240 ml aí aqui com o fuê, eu vou misturar bem, dar uma sutil batidinha nesses ovos com açúcar, só para dissolver melhor, certo? aí você inclina um pouquinho, ó, e dá só uma batidinha para dissolver melhor mesmo vai dar uma sutil clareada aqui olha só pessoal, como dá uma clareadinha aí se vocês fizerem com açúcar cristal, vai clarear mais, né? vai ficar como se fosse esbranquiçado como aqui o açúcar mascavo ele é escuro, né? aí fica assim, ó, marronzinho aqui dentro eu entro com 150 gramas de manteiga derretida pode ser margarina, se você preferir e mistura depois de misturar, entra o Nescau, uma xícara de chá e meia e vamos novamente misturar tudo isso muito bem olha como ele fica intenso, né pessoal? fica bem intenso e assim, é um brownie que fica bem gostoso, viu? eu amo essa receita de brownie misturei bem aqui vou estar adicionando agora o trigo e se ficar pesadinho, aí eu entro com uma espátula ó, é uma xícara de chá e meia de farinha de trigo deixa eu pegar logo a espátula porque esse meu fuê o arame é fininho, ó aí pode ser muito pesado eu não quero que ele quebre vou pegar aqui então uma espátula e vamos mexer bem até envolver todo esse trigo, certo? nessa receita aqui não vai o chocolate em barra derretido, gente aqui pessoal, já mexi bem e olha como a massa fica perfeita fica linda linda mesmo aí o que é que eu dou de dica pra vocês quem quiser pode colocar uns nibzinhos de cacau pode estar colocando oleaginosas, castanha de caju castanha do Pará pode colocar nozes, amendoim, certo? pra envolver na massa eu vou deixar a massa simples assim colocar na forma e aí eu vou estar adicionando por cima, já espalhado na forma uns quadradinhos de chocolate só pra dar aquele tchan então a massa é essa uma receita simples como eu falei pra vocês vamos estar dispondo na forma aqui, gente, tô colocando a massa essa minha forma, ela é 20 por 20, tá? porque eu quero o brownie, ele um pouquinho mais altinho aí o tamanho da forma vai ser relativo à altura que você quer o seu doce, né? o seu brownie coloquei aqui, vou espalhando é uma massa mais densa mesmo mais pesadinha quem quiser colocar um papel manteiga coloca o papel manteiga mas na minha opinião o tamanho ideal pra essa quantidade de forma é esse daqui 20 por 20, certo? maior do que isso vai ficar um brownie muito baixinho e eu não gosto muito ó tô dando só uma sutil nivelada aqui dá aquela acertadinha e vou então, gente deixa eu levantar aqui pra vocês verem, ó tá vendo? e vou então pegar pedacinhos de chocolate esse daqui é meio amargo vou colocar e dar uma apertadinha aí a quantidade é a gosto esse chocolate, ele é opcional quem não quiser colocar, não precisa certo? mas eu acho que vai dar um tchan então vou colocando aqui uns pedacinhos pedacinhos quem não gosta, né, gente de chocolate é impossível mas como eu falei pode ser castanha pode ser nozes aqui eu tô colocando quase que uma barrinha de chocolate aquelas convencionais, sabe? ó, gente vou levar então esse brownie pra assar 25 minutinhos no forno forno 180, 200 graus o brownie ele tem que sair com um palitinho um pouquinho agarrado de massa um palitinho úmido não pode deixar ficar seco que nem bolo senão ele fica ruim leva pra assar volto já pra gente poder cortar provar e se deliciar com essa delícia de brownie pessoal deixa eu mostrar aqui bem de pertinho pra vocês pra vocês verem olha essa umidade desse brownie fica bem molhadinho por dentro perfeito demais agora vamos provar, né que tô com água na boca então é isso pessoal espero demais que vocês tenham gostado da receita de hoje vocês viram aí no zoom o tanto que esse brownie ele fica molhadinho gente super úmido por dentro um brownie perfeito olha é uma das melhores receitas de brownie mesmo e se possível pode se dizer que é a melhor receita feita com nascavo fica muito gostoso mesmo lembra tempo de forno é super importante aqui ficou 25 minutos exatos não deixa muito tempo no forno porque senão ele vai ressecar o palito como eu falei ele tem que sair levemente úmido pode até agarrar um pouquinho de massa não tem problema nenhum se você quiser desenformar ele retirando da forma eu aconselho que você coloque um papel manteiga por baixo se você quiser cortar ele dentro da forma e retirando pedaço por pedaço como eu fiz aqui aí você pode só mesmo montar com manteiga e polvilhar o nescavo é uma receita maravilhosa faz aí na sua casa a criançada e todo mundo adorará serve com sorvetinho brownie um pouquinho morno e uma caldinha por cima que fica espetacular vou ficando por aqui eita nem provei né que você já comi a metade aqui e nem provei no vídeo tá perfeito gente então faz aí na sua casa volta aqui depois para me contar como que foi a sua experiência e eu aguardo todos vocês no próximo vídeo um beijão e até lá tchau terminar de comer esse brownie que eu já comi quase todo